Fala galera, tudo bem com vocês? Lauro Fernando na área E nesse vídeo eu vou estar mostrando vocês aí O gravador nativo aí do A50 Depois da atualização aí Ele mudou, beleza? Ele, na hora de você jogar no GameLow, sei lá Ele aparecia aqui na barrinha de navegação aqui Nesta barrinha aqui, ó Deixa eu mostrar a vocês Olha a função que ele tem aqui agora Ele aparecia embaixo aqui Nos games, beleza galera? Agora ele não vai aparecer lá no Game mais Como tem muita gente que já percebeu E eu vou estar mostrando vocês aqui Como eu fiz para deixar ele aqui, ó Como vocês podem ver aí, ó Gravador de tela O meu já está aí na parte De cima aí Perto do Wi-Fi Que fica fácil para me gravar na hora do jogo Como vocês podem ver aí, ó E vocês vão vir aqui, ó No caso meu, ele estava aqui, ó Quando eu atualizei Eu procurei, procurei Depois que eu fui achar ele aqui, ó Vocês vão vir aqui, ó Ordem dos botões E aqui vai ser fácil Aí você vai arrastar para onde que você quiser Aí, ó Como vocês podem ver aí, ó E vai fazer sua organização aí, beleza galera? Aí vocês vão organizar aí Ok? Vocês vão fazer organização Aí depois disso vocês vão lá no seu jogo E vai começar a gravar aí Normal Eu vou mostrar a vocês aí agora Aí Eu vou lá no jogo Beleza? Não precisa baixar outro gravador na Play Store Lembrando que eu estou no A50 Não precisa Lembrando que eu estou no A50 aqui Não precisa baixar outro na Play Store Vou lá no jogo lá Deixa eu tirar a canetinha aqui Beleza, galera? Eu tinha Eu tinha gravado Eu tinha Até baixado aqui o Game Screen Record Que eu gosto Eu gosto muito dele Eu jogava Usava ele no meu J2 Pro E Eu até baixei ele aqui Para me usar ele de novo, né? Como eu vi que o outro tinha sumido Deixa eu abrir o O jogo aqui rapidinho, galera Vou abrir o Free Fire aqui Aí, ó Para vocês começarem a gravar Vai ser simples Vocês vão apertar no gravador E pronto Já vai começar a gravar Ele vai pedir você a opção Se você quer gravar apenas a mídia Ou então o microfone E a mídia Que está tocando no seu alto-falante aí Beleza? No caso aqui eu coloquei para me gravar A mídia Beleza? Vamos começar aqui Rapidinho aqui, galera Só para Só para mostrar a vocês Que ele grava bacaninha Porque os outros gravadores aí Você vai gravar Começa a dar aquela travação Beleza? Esse aqui funciona de boa Funciona belezinha Não tem Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum O meu A50 Como vocês podem ver aí Gráfico tá no ultra aí Lembrando que essa conta que eu fiz aqui É só pra iniciante aqui Só pra jogar, entendeu? Como vocês podem ver, galera Roda bacaninha O gravador O jogo não trava nem nada É o gravador Nossa, legal O gravador nativo aí O gravador nativo aí do A50 E ele tem essa função aí também Como eu falei com vocês Vocês vão marcar aí Durante o vídeo Ideal pra Pra fazer tutorial Pra você mostrar o Já tem uma pessoa tirando aqui já Deixa eu tirar aqui o cané Passar uma vergonha aqui rapidinho, viu galera Rodei, viu galera Rodei rapidinho, viu Vou esforçar demais não Vou voltar aqui Galera É isso aí Quem gostou do vídeo Dá um like Inscreve no canal aí Deixa alguma dúvida aí na descrição Valeu Fui Tchau Tchau Obrigado.